Salve sobre a rapaziada, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal galera Vamos aprender a fazer um degradê igual esse daqui galera, de forma bem simples e objetiva Dá uma olhada só como ficou o cabelo do nosso modelo aqui Então sem mais delongas, bora para o vídeo É isso aí rapaziada, começando o vídeo no cabelo do nosso modelo aqui, certo? Como vocês podem ver na descrição do vídeo aí galera, a gente vai fazer um high fade, tá? Fazer um degradê um pouquinho mais alto Eu vou ensinar o passo a passo completo para vocês Você que é barbeiro iniciante, tem dificuldade em algum tipo de técnica galera Fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou revelar o segredo para vocês aí, beleza? Rapaziada, a gente vai estar começando com o pente de número 2, certo? O pente de número 2 que está logo na cara abaixo A gente não vai raspar ao contrário desse cabelo A gente vai vir a favor somente, beleza? Para não tirar a cor do cabelo dele, ó Pega o pente de número 2, né rapaziada? E vem passando só a favor, tá? A gente vai deixar essa parte de cima bem verde Para ficar aquele efeito de segmentação rapaziada, beleza? Ó, então vamos lá Mas fica em seguida até o final Você que é barbeiro e está buscando conhecimento Está buscando novas técnicas, novas pesquisas, galera Fica até o final que nesse vídeo eu vou ensinar um artigo bem bacana para vocês aí, beleza? Ó, pode vir sem medo, tá? Mas antes de você vir, galera, para o pente de número 2 Você dá uma analisada O cabelo do nosso modelo vai mostrar E a altura que ele quer, beleza? É, se não chegar a meter no pente de número 2 Não, porque pode acontecer Que ele ficava baixando demais E vamos ver o resultado bacana, valeu? Então a campanha aí, galera O pente de número 2, primeiramente, está na campanha Baixa, certo? E aí, galera, para o seu lugar ficar voltando Daí eu falo em todos os meus vídeos Dele aí para o pente de número 2, certo? Agora, antes de tudo, galera Vou estar marcando o perfil dele aqui, ó Tirando o mínimo possível, tá bom? Para não fazer a entrada também O perfil dele, ó Dessa forma aqui, rapaziada Eu já... Eu já criei uma referência Da altura que eu quero fazer o dedo a dedo, beleza? Ó Bem suave, tá bom? Isso aqui não é um acabamento não, galera Isso daqui é só uma guia, beleza? A gente está criando uma mecha guia Para a gente iniciar esse corte dele, beleza? Ó Pronto Já deu uma bem marcada no acabamento dele Alguns... Alguns seguidores Alguns... Umas pessoas que estão seguindo a gente aí Estão pedindo para eu fazer degradê Com outros tipos de técnicas Porque... Bastante gente tem dificuldade De fazer a técnica de dois peitos Então eu vou fazer uma técnica bem legal aqui para vocês, galera E bem rapidinho também, tá? Então acompanha aí Para não perder tempo também, ó Peito de número 3 Você vai limpar Até na aresta aqui, galera, ó Beleza? E puxando para fora Chegou lá na aresta, puxa para fora Na mesma direção Até o final, beleza, galera? Limpar bem Para você não precisar ficar voltando, tá? Ó Praticamente Conectou aqui, galera Essa parte de cima, tá vendo? Então vocês tem que ver isso também Vamos praticando a conexão Para que isso, galera? É para que você venha aqui Deliver os seus clientes aí, certo? E o cliente Sente desejado em voltar Para estar comigo com você, tá vendo? Ó A técnica bem fácil, rapaziada Passei o peito do número 3 Na sequência Eu vou me caminhar zero alta, tá? Eu gosto de criar uma marcação também E é uma base também De como eu vou fazer esse corte, ó Zero alta De como eu vou fazer esse corte aqui, ó Nesse caso Será um high-phase Será um bem alto Beleza? Mas não vai ser aquele high-phase Bem altão, viu galera? Muito alto também, não A medida é bonita A gente vai dar um contraste bacana Nesse corte aqui, ó Ó Limpa bem Para vocês A gente vai ficar voltando Se você que é novo no canal E ainda não é inscrito Já se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha Para mais pessoas isso daí, valeu? Ó Já criei Já marquei com a zero alta Essa aqui eu vou limpar Minha zero baixa, galera, ó Aproximadamente Um dedinho Abaixa, tá? 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 Dessa forma Eu já vou Eu vou estar preparando já Para a navalha, tá galera? A gente já está preparando O cabelo dele para passar a navalha Ou seja Uma das partes mais importantes Do dedo a ver É a parte clara E a gente já está criando A parte clara E a parte cinza, beleza? Fechou, galera Já fizemos isso Ó A gente vai colocar lá Bota na intermediária Movimento bem suave, galera Ó Você vem Limpando Bem calmo mesmo, tá? Rapaziada Porque Pode errar Nessa parte você pode errar Você pode criar buraco Como você vai estar fazendo Nessa parte? Bastante gente tem dificuldade Quando eu ficar A zero alta A zero baixa O que você vai fazer? Você vai impostar a máquina Na cabeça, beleza? Vai somente A mão bem levinha Rapaziada Eu acredito que vocês Que já gostam Os cabelos Vai entender O que eu estou falando aqui Beleza? Ó Já fizemos essa parte Da zero alta Da zero baixa Vamos lá, galera Na sequência Como a gente já está preparando Para passar a navalha Eu já vou vir com a maquininha De acabamento, tá? Vem com a maquininha De acabamento Ao contrário Eu uso ao contrário Se você quiser usar ao contrário Você pode usar Senão você pode vir com ela A favor também E abaixo mais um pouquinho Rapaziada, ó É bem simples mesmo Essa técnica E ela não é demorada Tá? No dia a dia Você não vai demorar não, ó Beleza, rapaziada Ó Já criamos A maquininha De acabamento Ao contrário Tá? Ó Agora você vem com ela A favor, galera Vem com ela A favor, rapaziada Só para fazer a conexão Com a Zero baixa Ó Sem enrolação, tá galera? Pode ser que o vídeo Fique um pouquinho grande Mas o foco desse vídeo É que vocês entendam mesmo, tá? A matemática do corte, galera Tá? Isso daqui se chama A matemática do corte, tá? A gente está criando Uma matemática aqui Como assim? A gente está aprendendo A fazer Cada altura De cada máquina De cada peixe Que você está passando, tá? É É Uma coisa que é bem pouco Explicada Beleza, galera Olha lá Já preparamos aqui, ó Certo? Com toda a calma do mundo, galera Olha só que legal Tá ficando já Aí você vai alugando aí, galera Beleza, rapaziada Essa técnica Ela é muito fácil E muito sensacional Entendeu? Bom, rapaziada Na sequência A gente vai vir com o pente De número Um e meio Um e setenta e cinco Tá? O pente de disfarça Você vai subir, ó Aproximadamente Lá na onde você passou A três, tá? Lembrando A gente vai fazer a conexão Do pente três A gente vai conectar O pente um e meio A gente vai furar O pente do número dois, tá? Primeiramente O pente um e meio Que ela vai ficar na baixa Certo? Ó Aproximadamente um e meio De a pessoa Beleza, galera Passamos o pente um e meio Com a alavanca na baixa Lembrando Lirem pra bem, tá? Pra você não precisar Ficar voltando Beleza Passamos o pente um e meio Com a alavanca na baixa A gente criou Duas marcações, certo? A parte clara A parte cinza E a parte escura Você vai apanhar o pente um e meio Com a alavanca na alta Ó Vai de movimento reto, galera Ó Movimento reto Quando você chegar na marcação Você puxa pra fora, tá? Movimento reto Pra deixar pra dar um calinho Mas primeiro Primeiro movimento reto Arrancar a rebarba E conectar com o pente três, ó Tá? Leandro Se fosse você Eu já pulava já De ponta Já no live Porque o vídeo tá top Beleza? Tem calma Deu, rapaz Se quiser Se quiser Se quiser Dar um resultado na câncer Vai ter toda calma aí Beleza Vou fazer agora De forma Que tem que ver Na base E também Tem ele da alta Certo? Ó Ainda vocês podem ver Uma leve marcaçãozinha Do pente três Ó, e meio alta Certo? Mas a gente já criou A graduação do cabelo dele Ó Você ali com a tesoura dentada Galera Somente Em cima da marca Tá? E dá uma Duas Três Tesouradinhas Galera Só pra conectar mesmo Com o pente três Tá? Lembrando A parte de baixo A gente vai fazer agora Na sequência Tá? Olha lá Que legal Pra ficar no cabelo dele Espero que vocês Estejam gostando Rapaz Fazer um Muito claro Esse vídeo Pra você Entendeu? Agora a gente vai vir Pra parte de baixo A gente vai vir Com o pente de número um Tá galera? Pente um Alavanca na baixa Tá? Alavanca fechada A gente vai fazer O mesmo processo Que a gente fez Com o e meio Tá? Ó Pente um Alavanca na baixa Você vai poder Gitar ele Com o e meio Galera Movimento reto Tá? Ó Chegando Perto do pente um e meio Você puxa pra fora Alavanca Galera Mão bem leve Beleza? Ó Não precisa ficar em Modelo não Galera Você põe A máquina A máquina vai vir Ó Aí você vai olhando Onde você tá tirando Tá? Pra depois você voltar Alavanca fechada Ó Beleza? Rapaz Como que o pente de número Aí A máquina vai vir 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 Bem limita Bem limita Bem detalhada Galera Tô fazendo bem calmo Galera Bem devagar Pra vocês entenderem Tá? Rapaziada Eu não vim aqui Nesse vídeo Ensinar você A escorrer No cabelo Do seu modelo Aí Tá? Não Eu vim aqui Ensinar você A fazer o degradê Certo Tá? Rapaziada O degradê Que desce Que desliza E não deixa você Sem cliente Aí na sua barbearia Beleza? É Tem o vídeo Ensinando cortar rápido Sim Vocês podem dar uma olhada No canal aí E também tem o vídeo Ensinando A fazer perfeito Também Galera Então Se você tiver alguma dúvida De algum tipo de tipo de corte Entra no canal aí Dá um olhar no vídeo lá Tem bastante vídeo legal aí Galera Tá vendo? Ó Já fomos com o pente número 1 Agora a gente vai ver Com o pente meio Galera Pente de disfarce Pente 0,5 Com a alavanca primeiro Na baixa Certo? Depois com ele na alta Vai ser da mesma forma galera É E qualquer dúvida Rapaziada Que vocês tiverem Não esquece de deixar Um comentário abaixo Que eu vou estar respondendo Todo mundo Tá vendo? Ó 0,5 Com a alavanca na baixa Da mesma forma galera Ó Movimento reto Tá? Até o final Tá rapaziada? Ele não fica enrolando muito Esfregando muito Em lugar só não Por quê? Além de ficar vermelho A pedra do cliente É Você se atrasa bastante Por quê Diego? Porque a lâmina Ela é larga Certo? Ela corta tanto Aqui nessa ponta Quanto nessa Então Você vai indo galera Ó Você vai indo Porque tá pegando As duas pontas do cabelo Tá tirando de dois lados Muitas das vezes Você não tá percebendo Aí está galera Beleza? Ó Olha que legal Dessa forma rapaziada O corte já tá praticamente pronto Ó Você liga só Essa técnica agora É surreal Rapaziada Uma viradinha aqui Pra vocês verem certinho Então vamos lá Chegou aqui galera Ficou ele na baixa Lembrando tá Então aqui 05 Ela levanta na baixa Tô usando bastante Aqui na da máquina Tá? Não tô passando muito É A lâmina inteira não galera Beleza Já como foi na baixa Agora você vai vir com ele na alta Ficou ele na alta Você vai vir mais Fulinho mesmo galera Limpando mesmo O nosso sugerente ficou Tá? 05 Vamos tá? Rapaziada Lembrando vocês agora Toma muito cuidado Nessa hora Tá? Porque Essa é uma das horas Mais delicadas Que tem Não vai subir muito Frente e meio Então toma muito cuidado Porque essa é a hora Que Bastante pessoas erram aí Por quê? Nessa hora O cara quer pulir mais Acaba Invadindo A parte dos outros Pentes Aí o que que acontece? Fica ruim pra você Remover a marcação Depois Depois você tem que Mudar o tipo de corte Certo? Tem que mudar o de agradeceu Galera Tem que fazer um pouco Mais alto Por quê? Porque você invadiu Outra O outro pente Tá? Ó Agora galera Você vai vir pontilhando mesmo Se precisar baixar Você baixa Tá? Ó Olha lá que legal Aqui tá ficando esse corte Beleza? Ó Beleza galera Já estamos em Gatamento Gatamento Ó Certo? Gatamento Então Vou jogar uma aguinha aqui Galera Só pra vocês verem como que Que vai se comportar Esse cabelo dele Certo? Ó Vocês podem fazer isso aí Também E dar uma penteada Galera Por quê? Dessa forma aqui Você vai fazer Com que os fios Volte cada um Pro seu lugar Aí você vai olhar Se precisa Passar o pente de novo Se tem alguma marcação Se não tem Beleza? Ó Dá uma virada aqui Pra vocês verem Ó Agora Vou dar uma leve Passada aqui Certo? Mais com a ponta Da lâmina mesmo Galera Vira de novo Dá uma olhada Ó Beleza galera Tá fazendo essa parte Na trada do pente Beleza? Beleza rapaziada Olha lá Como ficou o cabelo dele Certo? O que a gente vai tá fazendo agora Galera? A gente vai tá raspando Rapaziada Desse cabelo aí Acompanha aí galera Tá? Tô raspando esse cabelo aí Vou tá usando um cheiro aqui Certo? O que a gente vai fazer galera? A gente vai tirar o mínimo Desse acabamento dele aqui Ó Vou tentar fazer Com que minha mão não fique na frente Pra vocês entenderem O high fade Eu vou explicar uma coisa bem enorme Pra vocês galera É Que bastante gente tem O high fade galera Ele não tem a curva No pezinho tá? Também tem Mid fade Que eles tiram a curva Tá? Mas o corte É o mesmo Beleza? E outra dica legal também É O mid fade Ou seja O degradê Do meio Mais baixo Não fica muito bom galera Assim certo? E também O high fade Que é o degradê mais alto Ele não fica bom Com a curva Fica muito feio galera Então vocês veem certinho Aí galera Pra vocês não estragar O corte de vocês Beleza? Uma leve limpada No acabamento dele Pra vocês Como vocês podem ver Bem de leve mesmo Certo? Olha Bem retinho Agora a gente vai estar Navalhando esse cabelo aqui galera Ó Como que a gente vai estar Navalhando? Primeiramente galera A primeira marcação Você vê que a câmera É bem suave Certo? Depois se você quiser Forçar pra raspar mais Você pode Tá? Mas a primeira marca Galera Você vê bem suave Por quê? Porque Se caso Fica alguma marquinha Você vem com a própria Mâmina Dessa forma Que eu tô vendo aqui Só em cima dela Pra não correr risco De você Marcar esse cabelo Com a gilete Rapaziada Não queira De verdade Não queira Deixar esse cabelo Marcado com a gilete Não é bom E dá um trabalho Da bexiga pra tirar Tá? E fica feio Porque fica aquela Pé de morto Fica uma carne branca Ali galera E é quase impossível De tirar Certo? Vocês vêm aqui Com calma Tá galera? A primeira marca Vocês vêm bem Suadinho Beleza rapaziada Já raspei o cabelo dele Aqui certo? A gente vai estar Fazendo outra coisa Que agora Que eu vou estar Explicando certinho Pra vocês Aguenta aí Beleza rapaziada? Beleza Já raspei o cabelo dele Aqui certo? Eu vou passar Uma diquinha bem legal Pra vocês aqui Agora galera Que é Você tira a lâmina Do seu navalete Certo? Você tira a lâmina Do seu navalete E você coloca ela Dessa forma aqui galera Não sei se vocês Conseguem Focar aí certinho Mas ó Você coloca ela A pontinha dela galera Aqui no seu pente E puxa pra baixo Certo? Ela vai ficar dessa forma Vai ficar meio barrigudinha Ó Aí você vem fazer o que? Você vem Joga uma naval Uma farinha de água Bem de leve Certo? Só pra dar uma Uma olhadinha só E vem penteando O cabelo Do nosso modelo Vou fazer a água Com calma tá? Pra você não machucar O seu cliente aí Porque pode acontecer E chocar ele Se escapar a lâmina E também Com muita calma Pra você não errar Principalmente o corte Tá galera? Se escapar a lâmina Aqui Você faz uma Falha no cabelo dele Não fica legal E vocês que tá aí Assistindo Do outro lado E gostou do vídeo Galera Viu que as técnicas É fácil Que te ajudou Escreve no canal Deixa seu like E ativa o sininho Das notificações Pra não perder O vídeo Que tá postado aqui Vídeo semanualmente Postando Beleza galera? Já arranquei A parte ressecada Do cabelo dele Certo? Então é esse galera O resultado Olha só Como que ficou Vocês tão vendo Eu vou finalizar O cabelo dele Certo? Vou dar um talento Na barba dele Depois eu venho Com o resultado final Pra vocês aí Valeu? Então acompanha aí galera É isso aí rapaziada A parte de cabelo Finalizada Olha só O cabelo Do nosso modelo aqui Se vocês gostou Não esquece De se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sininho Das notificações Lembrando Seu like É muito importante Compartilha Pra mais barbetos Que tem dificuldade E olha só O cabelo dele Ficou E olha só E olha só Obrigado.